Quantos itens de segurança um elevador possui? A gente tem os itens de segurança que são em relação à máquina. Então, o elevador, ele tem... Se ele passa da velocidade nominal dele, ele está na descida, não na subida. Quando ele está descendo, quando ele passa de 5% da velocidade nominal que ele foi projetado, a máquina recebe um disparo eletrônico e o freio para o equipamento. Trava. Trava. O outro sistema, que é o freio de emergência, que a gente fala, né, Stalita, que é o paraquedas, o segundo paraquedas de quem pula de um avião, é o freio de emergência mecânico. Quando a velocidade do equipamento passa de 10% da sua velocidade nominal projetada, é acionado o freio de emergência mecânico. E aí a cabina é travada, porque embaixo da cabina vai o freio de emergência. Ele trava nas guias e a cabina é... Ela para. Ela precisa parar. Então, esse é o segundo sistema de segurança. E nós temos também os amortecedores que ficam no poço de molas, né? Então, quando o elevador, ele não chega a passar do 10% ou 5% da velocidade nominal, que está próximo do térreo, perto do poço de molas, e a cabina estiver descendo, as molas precisam absorver esse impacto. Então, é por isso que a Thalita comentou que o equipamento elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Por quê? Porque ele tem vários sistemas de segurança. Quando o equipamento para, Demilson, por que o elevador para, né? As pessoas falam, poxa, quebrou. Quebrou. Mas o equipamento para por segurança. E os equipamentos mais modernos, eles possuem cada vez mais sensores de segurança. Então, qualquer coisa que acionar o sensor de segurança, o equipamento vai parar por segurança. Perfeito. Quanto mais modernos, mais sensores, né? Então, é a segurança da segurança. Perfeito. É, porque eu me lembro, né? Quando eu era criança, tal, aqueles elevadores com portas pantográficas, etc., né? Que davam aqueles trancos, etc., né? E hoje a gente já passa em elevadores com velocidades muito rápidas, porque a gente percebe que ele vai do térreo até um andar muito alto, muito rápido, ou vice-versa, né? É, essas modernizações que aconteceram ao longo do tempo, né? A gente percebeu que a parte mecânica foi deixando de ter a maior relevância e foi entrando a parte eletrônica. Trazendo um maior conforto para o usuário. Isso tudo traz maior conforto, porque traz uma maior precisão, né? Precisão. Atualmente, os equipamentos, eles têm a aceleração e a desaceleração de uma maneira tão sensível que quem está dentro não consegue nem perceber, diferentemente dos elevadores mais antigos, que são tão seguros quanto, mas não têm o mesmo conforto que os elevadores mais modernos. Entendi. Perfeito.